Está aqui então uma perguntinha para a Duda, para a esposa do Paquetá. Duda, as malas já estão prontas lá para a Itália e eu quero saber o que você já aprendeu de italiano. O Paquetá disse que só aprendeu o grátis ali, que é obrigado, né, italiano. O que você já aprendeu? Ele ainda está melhor que eu, eu vou na vinha dele, mas eu espero que lá ele consiga conseguir desse pai ali, né, que consiga que não podemos. E eu tenho certeza que o pai é melhor, né, é excepcional e eu amo muito o pai.